Boa tarde, canal da Quiquinha Arteira, paz Jesus a todos. Hoje eu estou aqui com o Paçoquinha e com o João que acabou de pular, né João? Gente, hoje eu estou aqui para falar sobre árvore de Natal versus gato. Ave Maria, mãe de Deus, gente! Natal está aí. Precisamos montar nossa árvore de Natal, mas como? Essas criaturinhas que amam árvore de Natal muito mais que a gente, né? Gente, não dá. Hoje esse vídeo mostra a catástrofe que foi aqui em casa para montar nossa árvore de Natal. Vocês vão dar muita risada, gente, porque os dois juntos conseguiram quebrar, partir a minha árvore de Natal ao meio. E hoje eu vou falar também um pouquinho sobre a segurança para os nossos gatinhos, tá gente? A importância de não colocar objetos de vidro que quebram. Eu estou falando aqui, gente, mas o João está escalando a minha cortina, tá? É que não dá para ver. Mas então, a importância de não colocar bolinhas de Natal daquelas mais antigas de vidro ou um pisca-pisca, tá? Cuidado porque ele pode quebrar o vidro, pode acabar se machucando, pode vir até a óbito. Como eu fiquei sabendo esses dias passados de uma cachorrinha, gente, que comeu a luzinha de um pisca e acabou, infelizmente, vindo a óbito, tá? E sem falar do choque, né, gente? E sem falar das quedas. Daqui a pouquinho vocês vão ver o que eu estou falando. João, vem aqui falar oi para o pessoal, vem. Depois ele fala tchau, gente. Até já. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Amém. 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 porque eles vão estar matando a curiosidade e eles também não vão ficar assustados ou surpresos quando a decoração for colocada. Na hora de montar a decoração, vá mostrando aos pouquinhos para o gatinho. Vai vendo se aquilo vai trazer curiosidade ou será apenas uma outra parte qualquer da casa para ele, ok? Nessa época, seria bom você comprar um brinquedinho novo para o seu gato. E esse brinquedinho, gente, tem que ser muito, mas muito, muito estimulante. Assim, ele vai passar mais horas brincando, gastando energia do que explorando a sua decoração, não é mesmo? Principalmente à noite quando você estiver repousando. Evite também fazer uma decoração muito cara e muito trabalhosa, ok? Faça algo mais simples, porque se o seu gatinho for muito, muito curioso, feito o meu João aqui de casa, gente, não vai sobrar pedra sobre pedra e você também não vai desperdiçar muito tempo e nem muito dinheiro, né? Outra dica é você reciclar sempre a decoração do ano passado, tá? Além de econômico, se quebrar, vai estar quebrando algo já ultrapassado para você. E lembre-se, nunca dê bronca no seu gatinho, porque os gatos sentem muito, eles ficam muito, mas muito magoados mesmo, ok? E você não quer quebrar laços com o seu gato, muito pelo contrário. Temos sempre que estreitar os laços entre nós e ele. Gente, mais uma coisa muito importante, sempre verifique os pisca-pisca, tá? Veja se eles não estão desencapados ou com alguma luz, com o vidro quebrado, porque, gente, isso é muito perigoso. Além deles se cortarem, eles podem levar choque, tá? Evite de colocar objetos quebráveis ou pontiagudos, tá? Não coloque também na mesa os objetos em volta da árvore de Natal, pois em caso de alguma queda desses objetos, não vão afetar os gatinhos, tá bom, gente? Nunca coloque também, gente, a árvore perto de janela, principalmente se você morar em apartamento. Lembre-se, tela sempre nas janelas. Se não tiver tela, se não tiver condições de colocar, sempre janela fechada, principalmente se a árvore for ficar perto da janela, tá? É isso daí, gente! Essa foi mais uma dica do canal da Kikinha Arteira. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um likezinho, um joinha aqui no canal do YouTube pra gente e faça sua inscrição. Fique por dentro sempre de novos vídeos, ok? Se você já é inscrito, compartilhe os nossos vídeos, curta e indique o nosso canal pra alguém. Beijocas no coração de vocês, muitos lambejos e muitas patinhas pra vocês, gente! Feliz Natal a todos! Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês, ok? Beijo! Até o próximo vídeo! Viu só, gente? Esse daqui é o João, é o meu arteirinho, tá, gente? É o primeiro Natal dele, então tá perdoado, né, João? Ih, uma tijoa de batom! Ele já quer ir no chão, olha! Super ativo! Gente, espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo e tenham aproveitado as informações, tá, ok? Um beijoca no coração de vocês, um ótimo Natal, tá? Se você gostou do vídeo, deixe um likezinho, um joinha aqui no canal pra gente, curta, compartilhe os nossos vídeos, gente! E se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição ou indique o nosso canal pra alguém, tá bom? Fui!